Cada vez mais venho buscando meu espaço no futebol mundial, fazendo gols, jogando bem e ganhando prêmios individuais. Ainda assim, não é o suficiente. Por exemplo, esse jogo contra o Leipzig, a gente tinha que ter empatado pelo menos, a gente acabou perdendo na nossa casa e acaba que atrapalha o nosso momento na Champions League. Porém, no Campeonato Escocês seguimos firme e forte. E por conta de boas atuações, eu venho recebendo bastante upgrade. Inclusive, eu vou continuar aqui focando em melhorar a minha condução. E agora é manter focado pra gente continuar na frente aqui no Campeonato Escocês. E agora, amigos, eu tenho um recado aqui muito importante pra vocês, tá? É o seguinte, eu abri uma enquete lá na comunidade, quer dizer, aqui na comunidade, no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha ali na aba Comunidade e eu preciso saber aí a opinião de vocês sobre a câmera. A maioria no momento quer que continue com essa câmera, mas tem muita gente aí pedindo pra voltar pra câmera tradicional. Então, nada mais justo que vocês votarem, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer o resultado pra vocês e a gente vai usar a câmera vencedora, beleza? E também eu vou usar a comunidade pra fazer mais enquetes com vocês sobre patrocínio e outros rumos aqui da nossa carreira. Agora, vambora. Tudo pronto pra gente enfrentar aqui o décimo colocado do Campeonato Escocês. É na casa dos caras, então a gente tem que tomar cuidado. Como eu disse pra vocês, quando a gente tiver a resposta aí da votação, a gente aplica o resultado aqui na série. Por enquanto, a gente vai seguindo com essa câmera. Eu vou falar bem a real pra vocês. Eu tenho me divertido bastante, tá? Eu tenho gostado de jogar nessa câmera, mas quero saber a opinião de vocês. Então, votem na comunidade. Ó o Johnson brincando ali, brigando, né? Vamos tentar um chute de esquerda. Uma paulada aqui que eu já testei o goleiro, né, velho? Porém, foi em cima do goleiro. Tinha que direcionar mais o meu chute. Mas é que vem na perna errada. Vai passar aqui, meu amigo? Calma, protege a bola. Quem vem? Vamos ao reu aqui. Vai, reu. Com você agora, é com você. Devolveu. Colocadinho. Ihhh! Golaço! Vamos! Vamos! Nem ele acredita. Rapaz, acertei um chute colocado daqueles. O meu goleiro nem chegou na bola. Me achou ali no meio da galera. E eu acertei um belíssimo chute. Olha a curva que a gente botou na bola. Sensacional. Ida. Ah! Nossa, amigo Kyogo tá machucado. O Ida tá substituindo ele. Vamos ver como ele vai se sair. Mas eu acho que ele vai sair bem. O Ida parece ser bom jogador. Pelo menos no treino, ele treina bem. Sai. Consegui escapar. Ah! O goleiro foi buscar agora. Uma bomba. Ele tem um chutaço. A gente não tá dando espaço pra eles. Eu tô gostando disso. Calma, Charles. Tô aqui. Bernardo. Vai lá. Calma lá, Bernardo. Segura a bola um pouquinho. Você sabe fazer isso. Vem, 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 vem. Vamos lá. Sai fora. Primeiro tempo se foi. A gente tá bem demais. É continuar nessa pegada. Bora, Ida. Mostra o seu talento, Ida. Tamo com você. Boa, Ida. Mandou bem demais, cara. Que chutaço. Vem comigo. Vamos fazer a jogada curta. Aí, Con. Tô aqui com você. Procurar o Ida pra dar uma moral pra ele. Finaliza, Ida. Acabou se perdendo, né, Ida. Aí não. Aí não. Vamos continuar assim. O nosso time não deixou eles chegarem na área. Na nossa área, no caso, ainda. Eles não conseguiram passar do meio campo. Ida. Tô aqui, Ida. Vai pelo meio. Beleza. Ah, Ida. Aí você quebra. Tô aqui com... Calma. Vem aqui. Vai, Ida. Foi mal. Passei errado. Agora volta todo mundo pra marcar. Vamos atrás do Runei aqui. Só tá 1x0. Apesar de eles não terem chego ainda lá no ataque deles, é 1x0, né? Uma bobeira, eles empatam. Pressiona comigo. Pressiona comigo. Volta, volta até o fim. Até o fim. Tô aqui, tô aqui. Tô protegendo o lateral. Aí, boa. Mandou bem agora o Ida, hein. Escapamos no primeiro. Vai, Ida. É isso aí. Bolão, Ida. Cortamos. Ai. Ai, pegou. Ele pegou de novo. Mandei na área. Quem é que vai cabecear pra gente? Ninguém. Ninguém. Ai, ai, ai. Tentou uma pancada. No. Defesaça do goleiro. Ai, ai, ai. Ai, na trave. Meu Deus do céu. Não. Tá maluco. Rapaz do céu. Quase que eles empataram no final. Agora temos a Champions. Com a derrota pro Leipzig, a gente caiu pra 20ª posição. Eu queria, né, ficar entre os 12 primeiros. Seria um sonho. Tá tudo muito embolado. Só pra vocês terem noção. O primeiro colocado é o Aston Villa. E o PSG também ali, encostadinho com 12 pontos. Porém, o Aston Villa tem um jogo a menos. Na parte de baixo, temos esses times aí que vocês estão vendo. O time que a gente vai enfrentar hoje é o Clube Bruges. Ele tá na 23ª posição. Tá junto com a gente. É jogo pegado. Não posso dar mole. Nosso time não pode dar mole. Importante lembrar que o nosso amigo artilheiro Kiyogol, né, ainda está machucado. O Ida vai ter que quebrar essa barra pra gente. Ele fez até um bom jogo. Espero que ele repita a dose agora. Vamos, 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 time. É hora de jogar, hein. Jogar é jogar muito. A gente tem que recuperar da derrota contra o Leipzig. E tamo jogando pra nossa torcida. Eu tô aqui, tô aqui, eu. Boa bola, boa bola. Ai, no limite. Consegui dominar. Escapei. Tô indo. Foi bem, foi bem. Aí, Hel, tá com você. Vou partir, hein. Se você passa... Se a bola passasse, eu ia sair na cara do gol. Já cheguei roubando. Tô com fome. Tô com fome de gol. Fome de vitória. E dá. E dá. E dá. E dá. Pegou o goleiro. Vai pra cima do goleiro e dá. Cruzamento na área. Tirou ali. Boa, pum. Tentar o chute fora da área. Uh, eu acertei ali um amigo naquelas partes. Deve ter doído um pouquinho. Vamos ver. Primeira escapada deles aqui, hein. Fecha, 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 fecha a minha latera. Tô chegando junto. Tô chegando junto. Vamos fechar, eu e você. Ai, ai, ai. O Michael foi bem. Tô aqui, tchau. Tô aqui. Vai fechar já muita galera aqui. Uh, foi seco. Joga lá atrás. Cuidado, Carter. Tô impedido, tem que sair daqui. Ai, tentei sair do impedimento, mas você passou muito rápido. Esperar um pouquinho. Tava saindo do impedimento, olha lá. Tava saindo, colega. Era só esperar um pouquinho, segurar a bola. Saudade do Kyogo, hein. Kyogo se mexe melhor que o Carter. Que o... E dá. E agora? Eu perdi a bola. Tio Michael, eu te amo. Salvou a minha pele. Trabalha, trabalha, trabalha. Tô aqui, tô aqui. Boa, Bernardo. Ah, não, não foi boa não. Passou errado, cara. Passou errado, Bernardo. Agora volta. Agora volta. Tô chegando, tô chegando. Inacreditável. Inacreditável. O gol que os caras acertaram. O Camisa Acerte acertou um chute raro, velho. Foi o vacilo do Bernardo que passou errado ali. Deu a posse de bola pra eles. Cara, que golaço, hein. Tio Michael, nossa, mas não dava pro Tio Michael. Ele pulou bonito. Foi na bola, mas não conseguiu chegar. O pior é que a gente vai perdendo outra na Champions. Vou me dar. Tô passando e dá. Tocou bem. Foi no jogador individual, hein. Acreditou. Mas aí também se cruzou que nem a sua cara. Calma. Isso. Chuta, 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 chuta. Vamos, vamos, vamos. Gol. Gol de sorte também vale. Rapaz do céu. Olha isso. Passe. Dominou bem. Ajeitou. O Carter chutou. A bola desviou e matou o goleiro. Boa carta. Acreditou, né. Chutou. Olha isso, velho. Matou certinho o goleiro. O goleiro tentou chegar na bola, mas não foi possível pra empatar o jogo. E temos um, quantos minutinhos aqui ainda? Falta pouco, mas dá pra tentar uma virada, hein. Vamos ver se a gente vai aproveitar esse fator emocional, que a gente consegue esse empate. Vai dar uma balançada aqui. Bora. Vai, vai, vai. Não desiste, não. Foi mal. Fomeei, fomeei. Foi mal. Era pra ter soltado a bola. Sem sair daqui. Passei errado, mas consegui salvar a bola. Aposta a bola. Ganhei. Ai, quase ganhei. Acabou que empatamos. Depois que a gente empatou o jogo, na real, eu fomeei demais. Queria resolver o tempo todo. Pô, ouvido treinador com certeza. Dito e feito, né. Perdi até moral com ele. Depois de um jogo ruim, tem que mostrar serviço aonde? No treino. Pior que isso aqui é difícil, tá. Tem que acertar direitinho ali, ó. Entre os cones. Boa. Pô, esse foi perfeito. Agora subiu demais. Um goleiro ainda. Ah, toma. Tá indo bem. Tá indo bem. O goleiro eu vou te falar também, hein. Agora mais aqui. Ah. Esse aqui tem que meter uma curva aqui. Vai ser difícil. Foi bom. Só que tem que acertar também o alvo, né. Agora foi no goleiro e não peguei nenhum... Nenhum pontinho ali. Boa. Lê, lê, lê. Linda. Pô, fechei até incrível já. Coisa linda esse treino aqui, hein. Agora uma sequência de finalizações. Quem vai agora? Quem vai agora? Perdeu a vez. Calma bem, hein. Agora sou eu. A paulada mesmo. Poste. Ah, o time tá finalizando bem. Chega na hora do jogo, os goleiros pegam tudo. Vamos soltar o canhão, então. Pra finalizar, um treino de bola parada. Outra coisa que eu preciso melhorar. Penaltizinho, tranquilo. Acertar o alvo. Começamos bem, de novo. Sem muito problema nesse início aqui, hein. Tranquilo. Agora eu tenho que mandar um pouquinho de curva. Só que não tá aparecendo um... Aquele... Aquela mirinha, né. Então tem que ir meio que no olho. Só mais uma. Acho que a gente já consegue o máximo. Isso. Uh, aquela isolada só pra gente brincar. Mas tá aí. Baita dia de treino. Espero que o treinador tenha gostado. Inclusive, ganhamos três pontinhos de habilidade. E a gente vai continuar focado agora na condução. Vamos melhorando a condução aqui. Meu objetivo é chegar aqui e pegar cinco estrelas de fintas também pra ajudar durante a partida. A primeira posição está com a gente, tá? Todos os times estão com 15 jogos. Então, estamos ali em primeiro de fato. 32 pontos. É continuar. Jogo passado o time foi muito bem no Campeonato Escocês. E agora a gente vai enfrentar esse time aí, ó. O STJ. O STJ tá na sexta posição. E é o Johnstone. E dá, tô aqui, cara. Já começando pra cima, hein. Ó, uma balançadinha aqui. Já procurando gol. Foi no meio. Chutei bem até. Mas tinha que ir mais pro canto. Vamos fazer a nossa jogada curta. Será que vai enrolar um chute? Ah, o time tentou fazer a mesma jogada do jogo passado da Champions, mas não tivemos sucesso agora. Aqui, 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 aqui. Aqui. Na frente. Era na frente pra eu sair correndo já. Tem ninguém na área. Tá puxadinha. Aí. Aí. Voltou pra gente. Ah, travado. Bora nossa, hein. Que? Sinto que a gente foi garafado agora, hein, Juizão. Tô no meio. Aí. Entra chutando. Chegamos bem. Chegamos bem. E dá, você é altão, hein. Você briga aí, ó. Vai, dá. Não desiste, não. Ah, acabei me enrolando com a bola. Capac desce. Ah, foi bem, hein. Juiz chamou a falta. Peraí que eu tô sentindo alguma dor aqui, hein. Espero que não seja nada sério. Amarelo aí pro Matt. Deixa eu ver aqui. Ele tinha escapado, ele vai na perna, né. Ok. Um gol de falta seria incrível. Não sei se eu tenho toda essa habilidade ainda. Mas. Vamos lá. Preparado. Na trave. Caramba, velho. Na trave. Uma batida linda. Quase, quase, quase. Calma. Vai acabar o primeiro tempo. Mais uma tentativa. Ah. Acabou que mandei pra fora. Ida, briga aí, cara. Não deu pro Ida, não. Agora fecha o meio. Volta lá, Ida. Volta lá pra gente. Volta pra lá. Ah, que eu tô voltando aqui também. E agora? Vai, Johnston. Vai, alguém. Boa, Carter. Sempre experiente. Carter joga muito, tá. Johnson e Carter têm jogado muita bola. Fazer um passe lá mais enfiado. Perdi o time da jogada. Ah, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Viajei bonito. Vai, Carter. Chega junto, chega junto. Boa. Aí. Ida. Tentar o chute. Ah. O que foi isso? Nossa senhora. O chute mais torto da minha carreira. Peguei mal na bola demais. Agora, agora, agora. Vai com. Joga na frente. Saiu o Ida, hein. Ai, Dazen errou. Dazen. Finalzinho de jogo. O treinador tá pensando em me tirar da partida. Não. Ai, me mata. Ai, me mata com esse passe, velho. Ih. Nossa, só. Acho que tava impedido, hein. Aí. O treinador me chamou. Bom, de fato, até preciso descansar mesmo. Mas, na verdade, foi mais uma partida ruim. Não foi uma partida boa, não. Acabou que empatamos o jogo. Tá rolando aí uma fofoquinha que o treinador tá na corda bamba. E o que eu falo aqui pra imprensa, né? Fofoca do vestiário. Eu vou botar que a gente tá fechado com o professor, vai. Eu vou botar. Ainda tenho minhas confianças com ele. A minha gente me procurou falando que tem um olheiro que tá observando a gente nas últimas partidas. Será que vai vir alguma proposta? Será? E, bom, a minha declaração foi feita em defesa do treinador, tá? Então, treinador, tô do seu lado, cara. Tô do seu lado, vamos passar por essa juntos e vamos conseguir melhorar. E agora, só agradecer a torcida aí que vem me apoiando e mais um prêmio a gente conseguiu. Mais uma vez, o melhor jogador do mês do Campeonato Escocês. Mesmo com o empate, continuamos na ponta. Porém, o Hurts e o Rangers estão roladinho com 32 pontos também. Vamos pegar agora o time que tá na sexta posição com 21 pontos. Inclusive, tem uma distância grande ali do primeiro, segundo e terceiro pro resto. A gente tá isolado na frente com o Hurts e com o Rangers. A verdade é que o Kyogol está fazendo muita falta e não encaixou muito bem. O Kyogol faz uma parede melhor e se movimenta melhor e é mais artilheiro. A notícia boa é que estou 100% pra esse jogo. Precisamos também dar uma resposta pra nossa torcida, hein? Duas partidas seguidas sem vitória. Jogo passado mesmo, a gente tinha que ter vencido. Pega a bola. Ai, foi mal e dá. Foi mal e dá. Eles estão com o passo envolvente. Vamos acabar com a festa deles? Passou, Schumach. Ainda bem que você pegou, velho. Manda a bola pra cá. Uma trave. Salvou. Meu pai amado. Pressãozinha deles, hein? Agora o contra-ataque. Não tô aqui. Vou escapar. Olha, cuidado. Tava impedido e dá. E dá. Vamos e dá. Acorda pra vida, cara. Se mexe aí. Ele tava tentando sair do impedimento, vai. Tá bom, tá bom. Foi mal. Errei. Eu que vacilei. Eu que vacilei. Olha o Duck chegando. Cuidado. Fecha lá. Aproxima dele. Aproxima dele. Ainda bem que ele foi um completo de um bagre, né? Fez um lance ali horroroso. Mas ele teve a chance de chutar. Por enquanto, a gente tá muito mal na partida. O time não tá conseguindo fazer nada. Boa bola, Bernardo. Cara, esse maluco tá me marcando muito. Esse aí, ó. Agora eu cheguei roubando a bola dele. Sai fora, camisa 2. Tá jogando muito. Não, não. Não é possível. Não é possível. Mas... Bom, venhamos. Pelo que foi até agora no jogo, o nosso time não encostou na bola direito. Era questão de tempo pra eles marcarem o gol. Passe. Bom passe. Chutou bem. O Michael não conseguiu chegar. 1x0 pra eles. Levando. Boa jogada. Boa bola. Botar o pé. Na mão do goleiro. Tive que chamar a responsa no final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, temos que mexer muito. Tem que melhorar muito. Capei aqui. Aí. Angels carregando. Briga, Ida. Botou uma pedrada aqui pra mim, né? O que você vai fazer? Ah, o Ida perdeu o domínio da bola, mano. Saudades do que o gol. O que o gol ali já fazia a diferença. Isso tá colado em mim. É fora. Ninguém se mexe. Vamos, time. Dá opção de passe. O time não tá dando opção de passe. Não tá se mexendo bem. Então vamos nós. Não deu. Não deu pra furar a defesa. Bola na frente. Tô isolado aqui. Bernardo, devolve. Devolve. Devolve em mim, Bernardo. Devolve em mim. Aí, boa bola. Thaisen. Calma, calma, calma. Tá complicado. Tá complicado. Eles tão marcando bem. E bom, mais uma vez substituído. A gente tá numa fase terrível. Perdemos de 2x0. Terceiro jogo seguido sem vitória. Notícia boa que evolui, ganhei mais pontos de habilidade. Então vamos ficar com 5 de fintas agora. E vai nos ajudar bastante. Estamos precisando. Além de ter mais controle de bola. E é Champions League de novo. Precisamos vencer. Dois jogos seguidos na Champions sem vitória. Celtic tá na sétima posição. E agora vamos enfrentar ali o time da 23ª posição. Na verdade, 22ª, que é o Dinamo Zagreb. E temos agora duas notícias também. Uma ruim e uma boa. Vamos começar pela ruim. O nosso grande zagueiro, Carter, acabou tendo um dedo do pé quebrado. Meu Deus, que fase. Três meses fora. A notícia boa é que o Kyogo está voltando. Está recuperado da lesão. E vai voltar aos treinos normalmente. É torcer para ele ir para o jogo logo. Saudades do meu amigo Kyogol. E ele está de volta. Kyogol. Vamos para cima. A dupla Lucas e Kyogol vai para o jogo. A gente vai jogar fora de casa. A gente precisa vencer. Iniciozinho com o Dinamo Zagreb tentando cozinhar o jogo. Segurando a bola, a gente tem que forçar aí no meio. Chega junto ali. Vai, dá o bote. Um dos dois. Estamos olhando demais. Mais intensidade. Vai, time. Chega junto. Se vier do meu lado aqui, eu vou chegar junto, pô. Eles estão cozinhando demais o jogo. Vai. Johnston. Não desiste. Ai, ai, ai. Não temos mais o Carter aí, hein. Ele está machucado. Cara, está todo mundo olhando. Vamos, time. Aí, boa. Ai, saí com a bola ainda. Errei o drible, mas deu certo. Abri aqui para o Johnston. Tem o Kyogo na frente. Não escapei. Eu pensei que eu ia escapar no meio dos dois, mas não deu. Kyogo, Kyogo, Kyogo. Boa. Esse é o meu Kyogo. Ele se mexe muito no campo. Caramba, marcação pesada aqui. E aí. Estou aqui, Hill. Pode voltar. Jogar do lado. Boa, Angels. Vamos passar. Acabei errando o passe. Estou dando mole no passe ultimamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Eles estão bem postados em campo. A gente tem que ser... perfeito no passe. Aí, boa bola. Não, volta ali a bola. Tinha um cara do seu lado. Vamos fazer pressão em cima. Vem Kyogo, vem. Vamos junto. Estou aqui. Isso. Bernardo voltou atrás. Tudo muito marcado. Tudo muito fechado. Olha os três ali, volante deles. Aí. Kyogo. Linda. Vamos para dentro. Toma. Golaço. É isso que eu falo. A dupla Kyogo funciona muito. Muito. Que isso. Bora, Kyogo. Vem junto. Eles completamente fechados. O Kyogo tirou um passe de calcanhar. Simplesmente perfeito. E aí, eu entrei com tudo. Um ódio no pé. Um chutaço. Opa. Vamos lá. Soltar o pé. Chutaço. O goleiro pegou. Início de segundo tempo. Já começamos para cima. Vamos mandar a bola na área. O examenho foi feito. Ai. Ai. Boa. Quase que a gente fez mais um. Sai fora. Marcando bem. O sol está aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou o goleiro. A bola subiu. Foi para fora. De novo. Kyogo e Lucas. Mano. É a dupla. A gente se encontra muito de campo. É impressionante. Quem sabe agora então. Quem sabe agora. Quem vai. Tentou. Boa. Nosso time está tentando fazer uma pressão alta o tempo todo. Mas eles estão conseguindo escapar bem. O time deles toca bem a bola. Quase roubei. Quase fiz falta também. Juizão. Não apitou. Mandou o jogo continuar. Olha o Kyogo. Pode vir aqui. Cuidado Kyogo. Uh. A bola aqui. A gente consegue escapar. Era mais uma. Era mais uma escapada. Cuidado. Não deixa. Não deixa finalizar. Schumacher. Schumacher. Ele soltou a bola. Pressão deles ainda. Não acabou essa pressão. Sozinho. Schumacher. Salva. Na verdade foi para fora essa bola. Pensei que ele tinha salvado. De toda maneira ele pulou. Ele foi lá no canto que a bola foi. Tentar brigar por essa aqui. Boa. Cuidado com essa bola aí. Toca no meio. Toca no meio. Volta no meio, Trost. Volta no meio. Isso. Aí. Segura a réu. Estou aqui, cara. Estou aqui. Boa bola. Vai, Kyogo. Está o chute colocado. Para fora. Para fora. Pensei que tinha desviado até. Cuidado. Chute. Boa. To Michael. É agora. É segurar essa bola na frente. Está acabando o jogo. Está acabando o jogo. A gente vai conquistar uma vitória muito importante fora de casa. Ai, acabei perdendo. Eu pensei que eu consegui ficar com a bola. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não pode deixar eles atacar agora no final, não. Vem junto. Estou até fora de posição marcando. Dominou bem para caramba. Boa, Hill. Mandou muito. Mandou muito. Segura. Vai acabar. Não dá isso aí. Acabou de isso. Vitória. Muito. Muito importante para a gente dar um respiro na Champions. Conseguir aí uma vaga mais em cima ali nessa fase de grupão, né? Um grupão gigantesco. E missão cumprida. Fizemos um gol ainda. Olha como essa vitória foi importante. A gente subiu para a 13ª posição com 10 pontos. Junto com Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Real Madrid. Alguns times estão com 5 partidas. Beleza, um jogo a menos que a gente. Só que foi uma vitória realmente muito boa. E agora é continuar focado. Em breve teremos mais jogos complicados pela frente.